Bom dia, aqui é o pastor Adriano de Itapiraí, São Paulo, Brasil. A leitura bíblica que fizemos hoje no Coreto da Praça da Cidade, às oito horas da manhã, está no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler aqui agora para você que não ouviu lá na praça. João, Evangelho de João, capítulo 3, Jesus e Nicodemus. Havia um fariseu chamado Nicodemus, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemus perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemus. Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem, quando falo das coisas deste mundo, como vão crer? Se eu falar das coisas do céu, ninguém subiu ao céu, a não ser o filho do homem que desceu do céu. Aleluia! Tepiraí, São Paulo, Brasil, 12 de abril de 2016. Deus abençoe você e a sua família. Amém? Amém.